Eu sou Adão e você será Tira o pé, tira do chão Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última jornada Eva Além do fim, me deu pouco a Sozinho com você Com você E voando, vinhando Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Tem o último O mar da casca Toda a terra Toda a terra A terra